Cobrada a falta, uma bola curta para o Tcheco, Tcheco vem de trás, pé direito na bola, suspendeu, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tcheco, capitão, referência! Eu disse, esse é o crime do Filipão! Tem o mesmo culhão para encarar a necessidade! Tem a mesma bravura, cunhudo, macho, caúcho, forte, determinado! Este é o Grêmio, eu senti ontem lá no hotel, que este era um ambiente, que o Grêmio ia voltar a ser de alma castelhana, ia voltar a ser um exército espartano! Um time forte, determinado, vencendo suas limitações pela força, pela garra, pelo sangue! E está aí o Grêmio confirmando uma vitória, um gol sem querer do Tcheco, é verdade! Mas e daí? E daí? Foi na gataria! O Grêmio já teve tantas outras chances para marcar o gol, e agora Tcheco sem querer está fazendo o gol! O Grêmio está construindo a vitória! O Grêmio, há 28 minutos, começa a construir uma vitória sobre o Palmeiras aqui no Parque Antártica! Grêmio espartano, Grêmio castelheiro, Grêmio gaúcho, Grêmio porto-alegrense, Grêmio forte, Grêmio que vence suas dificuldades na moral e imortal tricolor! É demais!